Oi, galera, eu sou a Ingrid Leandro e no vídeo de hoje eu vim ler um poema desse livro aqui de Sérgio Caparelli que se chama O Pássaro que Pousa. Como um pássaro no beiral do edifício, eu me distraio, eu me distraio. Se ele adoece, fica de cama, entristecido, eu fico aflito, eu fico aflito. Se ele canta, se ele dança, se ele voa, eu me divirto, eu me divirto. Como um pássaro no beiral do edifício, eu me distraio, eu me distraio. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilhe, um grande beijo. Nos siga nas redes sociais que vão estar no box de informação. Beijo. Tchau.